Nós mostramos ontem o drama de moradores do bairro Novo Alvorada, em Sabará, que sofrem com esgoto a céu aberto. Há cerca de um mês, essa rede coletora entupiu. Aí a água suja é despejada na calçada. Bom, a repórter Akemi Duarte mostrou a situação e os transtornos que a população passa por lá por causa desse problema. Depois que o balanço geral exibiu a reportagem, a Copasa foi até o local e começou a fazer os reparos. Os moradores agradecem. O Maicon gravou um vídeo pra gente. Fala aí, Maicon. Pra agradecer aí o pessoal da Record, aqui no bairro Novo Alvorada, em Sabará, que depois que foi feita a reportagem de vocês, o pessoal da Copasa já veio. Os meninos já estão trabalhando aí, já estão resolvendo o problema. Graças a Deus. Obrigado aí. Deus possa abençoar todos vocês aí, tá? Muito agradecido a vocês aí. Muito obrigado.